Vai tirando aí a... Isso aqui tá doido, querendo... Isso aqui tá doido, querendo... Isso aqui tá doido, querendo... Só sair pra um lado... Tá todo doido... Tá indo desorientadas... Um do Araguaia aí... Direciona elas pro Araguaia... E aí, você não sabe o que que é a água, não? Então mesmo... Ou então quer botar, Rami... Essa aqui não bota, não... Muito tempo presa... É... Sobrou uma coisa... Vai pegar tudo hoje... Vai pegar tudo hoje... Vai pegar tudo hoje... Tudo hoje... O negócio tava boiando mesmo... Olha lá tudo boiando ali, Rami... Não... 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 Até ser que nasce tanto amassado... Aí...